Junto aos rios da Babilônia, nós nos sentamos e choramos com saudade de Sião. Ali, nos salgueiros, penduramos as nossas arpas. Ali, os nossos captores pediam-nos canções. Os nossos opressores exigiam canções alegres, dizendo, cantem para nós uma das canções de Sião. Como poderíamos cantar as canções do Senhor numa terra estrangeira? Que a minha mão direita definhe, ó Jerusalém, se eu me esquecer de ti. Que a língua se migrude ao céu da boca, se eu não me lembrar de ti e não considerar Jerusalém a minha maior alegria. Lembra-te, Senhor, dos Edomitas e do que fizeram quando Jerusalém foi destruída. Pois gritavam, arrasem-na, arrasem-na, até aos alicésceres. Ó cidade de Babilônia, destinada à destruição, feliz aquele que lhe retribui o mal que você nos fez. Feliz aquele que pegar os seus filhos e os despedaçar contra a rocha. Que assim seja, graças a Deus e muito obrigado, Senhor.